O que fazer com o dinheiro quando eu receber o meu salário? O que você faria com o dinheiro? A primeira coisa que você faz quando você recebe o seu salário. Olha, esse é um hábito que eu instalei depois de muito tempo. Quando eu li um livro do Pai Rico, Pai Pobre, que ele falava assim, pague-se primeiro. Eu nunca tinha entendido aquilo. Como que é o pague-se primeiro? E dentro do pague-se primeiro eu descobri um gatilho mental que é o você se importar. Quem é a pessoa mais importante? Quem é? Quem é? Às vezes você pode estar falando que é seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher. Mas a pessoa mais importante é você. Tanto é que as instruções quando você entra no avião é. Máscaras de oxigênio numa emergência você vai cair e você coloca primeiro em você e depois auxilia as outras pessoas. Ou seja, o primeiro ar é o seu. E se você é a pessoa mais importante, quem que você deve pagar? Quem que trabalhou? Então você deve sim, todo mês, tirar. Nem que for 10%. Eu brinco até que nem que for os R$100. Pode ser bem mais, com certeza. Mas nem que for os R$100. Tira, se paga, faz o pagamento. Faz, eu diria assim, receba esse dinheiro. E isso você está trabalhando o merecimento. Porque senão você vai trabalhar o merecimento de outras formas. Gastando esse dinheiro, comprando coisas, comprando supérfluos. Entendeu? Então, quando você se paga primeiro, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer com o seu salário é se pagar. Depois, você vai priorizar as suas contas básicas. Suas contas básicas de sobrevivência. Então você vai priorizar o que são as suas necessidades. O que você precisa para viver. Entendeu? Tem muita coisa, tem muita gente que confunde. Acha que ter um iPhone é uma necessidade. Não é. Não é. Isso aí é uma despesa. A sua necessidade é o quê? É o básico. A sua moradia, água, luz, comida, tudo isso. É a sua necessidade. O resto é tudo despesa. E aí você pode ranquear as suas despesas, começar a otimizar essas despesas, classificar essas despesas. Entendeu? Essas despesas. O que elas estão agregando? O que elas estão preenchendo? Olha no seu lado emocional também. É importante. Porque tem pessoas que desenvolvem algumas compulsões. Compulsões. As compras. Compulsões. Vários tipos de compulsões que é desperdício de dinheiro. Tem pessoas que têm compulsões. Acabam... Por isso que tem muitas pessoas que às vezes acabam consumindo muito álcool. E aí por aí vai. Se eu for aqui, aí entra no âmbito mais a psicologia. Então, o que eu estou falando? Que isso, principalmente psicologia econômica, que é o poder da sua decisão. Então, quando você muda a prioridade, quando você se prioriza, você se importa, você começa a melhorar em todos os aspectos da sua vida. Entendeu? Então, se paga-se primeiro, eu utilizo isso há muitos anos. E isso tem me dado muitos benefícios. Muitos benefícios mesmo. Mesma coisa eu faço na minha empresa. A minha empresa tem que se pagar primeiro. Ela tem uma taxa lá, que é a taxa de reserva. Entendeu? Algum mês que não vai muito bem, não tem problema. Ela está ali, ela está segurando o capital de giro. E as pessoas, às vezes, ela não está pagando primeiro. Ela pega e utiliza o crédito, o limite do especial. E com isso, vai caindo na bola de neve. Então, se você não mudar todo o primeiro recebimento que você tiver, não separar o seu R$100,00 ou um percentual disso, com certeza você vai estar entrando no que eu chamo de corrida dos ratos. E com certeza, logo mais, você vai ter que entrar nos meus programas de endividamento. Tá bom? Então, se você já está, já entra agora. Já não fica perdendo tempo aí. Já vem para os nossos programas para você sair das dívidas, que é o nosso programa Dívida Zero. E se você gostou desse vídeo e tem uma pergunta, uma pergunta para mim responder aqui, algo, alguma questão, coloca aqui nos comentários. Se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. E se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo.